Fui dormir triste, acordei chorando O nosso amor, peguei a analisar Fiquei sem sono o resto da noite Em muitas coisas comecei a pensar Porque sabia que naquele momento Você estava dormindo com alguém Mas eu não posso sequer achar ruim Porque a meu lado dorme outra também Ficamos juntos só durante o dia Não percebemos as horas passarem A tarde chega, se aproxima a noite Chega o momento de nos separar Nós encontramos nos domingos e feriados São esses os dias que sofremos bastante Passa depressa os dias que estamos juntos Demora muito quando estamos distantes Felicidade, ela nunca é completa É um ditado, mas é a realidade Se todos fossem como a gente queria Não existiria triste dor da saudade Tem muita gente falando mal de mim Mas não adianta, pode falar quem quiser Eu não dependo e não dedo a ninguém Não deixarei de gostar desta mulher A verdade chega, não deixarei de gostar Obrigado.